Amores, bom dia, sejam bem vindos a mais um vídeo, gente, não reparem neste cabelão porque ele está penteado, mas já está naquele modo, vocês sabem. Gente, está um dia de sol, espetacular, eu já estou vestidinha, já estou farta de fazer coisas, já são quase... não, já é quase uma. O que é que é? Aliás, nesse ano é que eu tenho o telemóvel, a boniezinha está ali, eu estou bem vestida, vou de calcinha jeans, nunca vou de saia, nem calção, já tenho aqui umas chazinhas, já andei a levar aqui a loiça, almoço, já está despachadinho, estive a editar vídeos de manhã, por isso é que eu também nem apareci aqui, e agora estava a ver as cinco caras que é sobre relacionamentos e assim, agora acho que mudou. E são dez palmas, dez palmas, dez palmas, e é isso, meus amores, o que eu estava a contar, estou aqui a pôr a promoções, estou aqui numa promoção, por causa dos vídeos, sabe, o dia está lindo, limpou logo de manhã, tipo, estou aqui com os vídeos, limpou logo de manhã, ontem cheguei a casa, ontem foi sexta-feira, hoje é sábado, ontem ainda lavei a roupa, está aqui estendida, olha as roupas da farda, gente, eu desgotei as camisas todas esta semana, eu tinha montes de roupa para estender, tinha a semana toda a camada, eu trabalho 12 horas, para quem não sabe, por isso é que eu não tenho gravado, enfim, tem havido falhas na publicação dos vídeos, então, olha, quer brincar? A bateria está a descarrar, vou mostrar o que é, eu estava ali a dobrar roupa, naquela tampa, o nível de três vão com o que é que eu quase cagarei, pela vassoura já devem saber o que é, então estou arrepiada, gente, uma aranha, também visto, quase que tocava nisto, estava ali dentro, no canteiro, olha como ficou, está tudo limpinho, Ei, gente, quase que eu tocava nela, ai, gente, quase que eu tocava nela! O que é isso? Aqui é a loja da Chic Store, tem tudo de 50% a 70% de desconto, Chic Store, aqui com vista. O cabelo parece daquelas chiganas que andam no meio da rua. As pessoas agora olham por estar ridícula, elas não olham por estar bonita. Vamos lá ver como é que é, não é? O cabelo parece que é chique. O cabelo está no meio da rua. Tudo bem? Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cheguei a casa, estou bem animada, tipo o selinho a estar toda lá na natureza. Calhou-me aqui um prémiozinho na raspadinha. Casguei duas, só o meu bolso. E é isso. Olhem só aqui o que é que calhou. Não sei se está para ficar bem. Dá. Uma máscara, meus amores. Ganha de imediato 10€. Só nessa raspadinha estão 10€. E tem a outra. Onde é que está a outra? Ah, eu não posso perder, não é? A outra tem aqui este símbolo das moedas que tem aqui 2€. Vocês estão a ver? Moedas mais. 2€. E ganhei 12€ e investi só 4€. Portanto, cada raspadinha são 2€. Meus amores, o que é que eu comprei? Olha que dói. Comprei aqui uns camarões. Aquelas ósseas. Eu adoro isto. É um aperitivo. Como há nos restaurantes. É delícia, não é? Adoro. Vou comprar aqui um. Qual a minha impromissão, na verdade, são 2€. Mas pelo preço de 1. Portanto, pago 1, levo 2€. E levei com este creme de ouro delicioso. Comi 1 ao lancho. E comprei aqui. Panina. Que ela ainda não viu. Está aqui nos meus pés. Agora está a pedir comer. Tinha aqui uns aros de cebola que sobraram de jantar. Não tenho a mesma forma. Comprei aqui para levar para o trabalho para amanhã. Para amanhã eu vou trabalhar amanhã. Comprei as bolachas de chocolate. Branco, que eu amo. E foi só. Exatamente, foi só. Já nem sei quanto gastei. Ou se foi 8€. Nem sei. Está aqui o salão. 5€ então. Vê lá. 5€. Tudo em promoções, meus amores. Vocês sabem que eu sou marido a promoção. Isto aqui foi na loja dos chineses, como vocês viram. Ficam a sorrir. A Bonnie ama estas bolinhas. Vocês querem ver a reação dela, não é? Vocês estão de doidos para ver a reação dela. Eu consigo uma mão. E não quer desfiar. Ai, a bolinha. Tá, mina. Hoje também cortei as pontinhas do cabelo. Antes de sair de casa. Está a espirrar. Está doente. Está que picada. Com o patadinho. Está a ficar constipada. Dá dó vê-la assim, não é? A Bonnie está... Enfim, não sei porquê. Agora estou à espera de uma ligação. Vou editar vídeo. E é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele joinha que sabem que eu amo. Escrevam um comentário o que acharam. Ative o sininho para sempre com as notificações. É isto. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.